Quero mandar uma mensagem a todos os médicos sem fronteira que voluntariamente, humanamente, cuida de pessoas por todo o mundo. É um trabalho excepcional, dedicação exclusiva, que vem do fundo do coração e quero desejar que todos que estejam hoje, ou que estão esperando alguma situação de risco, possam cada vez mais adobrecer essa linda carreira que é abraçada. É um trabalho excepcional.